Realmente me fez um bom campeonato este ano de 2018. Nós estamos com uma inovação do grupo de atletas. Eu, como diretor, ajudei na parte de contradição dos atletas. É um futebol amador colonial, mas mesmo assim não tem que mostrar qualidade. O campeonato é forte. Muitos jogadores que saem de alguns clubes profissionais, que estão aqui na escala da região, acabam com o campeonato. E a gente procurou uma logística de montar um grupo bom, um grupo jovem, com os atletas com a faixa etária bem mais nova. E o resultado foi todos os tipos. A gente acabou conseguindo essa final, principalmente fazer o último jogo em casa. A gente conseguiu fazer uma final. Foi muito interessante. A gente preparou lá tudo para receber o grupo. Acho que temos uma estática que nos permite até a gente acomodar bem as pessoas. E os clubes foram tão fascinadores para ter os clubes que estão ontem lá. Teco, o que tu esperas para a próxima temporada agora, frente ao último? Olha, agora a gente vai descansar um pouco, não é? Porque o índio adém da parte do futebol no índio social. A gente trabalha com eventos lá no índio, tem quatro sócios. Então, agora se descansa um pouco a parte do futebol, vai voltar aí umas duas vezes para depois voltar a pesar. Mas é muito simples de jogar um campeonato. A gente está sempre pronto para jogar. Algumas coisas. Ele joga um ano, para e um ano. Mas o índio está sempre assim logístico. Ele vai jogar. Vai voltar. O time vai se preparar para isso. E a gente só espera que o campeonato seja um bom pra esse ano. Porque um grande número de participantes do futebol colonial vem perdendo clubes ao longo dos anos, não é? A gente vem passando por essa dificuldade. Eu que nasci dentro desse futebol colonial. Eu já vi gerações mais avós, pais. E vejo o dia a dia o que vem se perdendo nesse futebol colonial. Então, você tem essa preocupação. A gente vai possuir isso. Vai ter clube suficiente para jogar. Torcemos que sim, não é? Esse ano aumentou. A gente estava sempre tendo em torno de oito clubes. Esse ano foi a escuta com duas clubes. Foi interessante. E que espera que eles socorram. O índio vai estar jogando, com certeza. Então, esse é o Teco. Diretor do índio. Falando sobre a sua avaliação sobre o campeonato.